E por falar do Vinícius Júnior estar sozinho nessa luta, nós vamos acompanhar aqui declarações de personagens do futebol que comentaram esse desabafo do Vinícius Júnior. Começando pelo técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior. Foi questionado uma fala polêmica do Dorival, que disse o seguinte, ah, se houve um crime? Mas como assim se houve um crime? A gente já citou vários aqui. Vamos lá, vamos acompanhar o Dorival no bate-pronto da Jovem Pan. Eu acho que espanhóis e brasileiros se respeitam demais. São povos extremamente amáveis, receptivos e que fazem da cordialidade, talvez, o seu caminho para uma aproximação. É lamentável realmente o que nós temos visto. Fiquei sabendo da entrevista, o que nós temos visto acontecer com um garoto, um garoto ainda, um jovem que está praticamente finalizando a sua formação e, infelizmente, passar pelos momentos que já passou. Nós sabemos que são a minoria, pessoas que vão a campo, de repente, com problemas internos e que jogam para cima de um garoto todo aquele ódio e rancor que, às vezes, infelizmente, eles possuem. Eu sinto muito por isso. Eu acho que se houve um crime, se constatado pela justiça, ele tem que ser punido em todos os sentidos, em todos os aspectos, doa quem doer. Estejamos aonde estivermos. Aconteceu, precisa ser averiguado e punido. Senão, essa situação, ela vai perdurar durante tempos e tempos, criando uma animosidade ainda maior. E nós temos é que pensarmos em respeitar o nosso próximo sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu espero que isso aconteça e que seja um divisor na vida desse garoto aqui dentro de um país tão especial como é a Espanha. Antes do confronto no Santiago Bernabéu, o defensor da seleção espanhola e companheiro de Vinícius Júnior no Real Madrid, o Carvajal, ele tocou no tema. Perguntaram para ele se ele considerava a Espanha um país racista. Fez vários elogios ao Vinícius Júnior, mas ao entrar nesse assunto, ele disse que não considera a Espanha um país racista, e nós temos as aspas do Carvajal. Abre aspas. Não é por aí. Não acho que a Espanha seja um país racista. Eu venho de um bairro humilde, de Leganês. Nunca houve problema. Tenho amigos de outra cor de pele. E nunca houve problema. Depois estão os casos de quem entra nos estádios para desafogar, que não deveria mais entrar nos estádios. Eles insultam com o que sabem que dói. Fecha aspas. A fala do Carvajal. E o ex-goleiro Chilaver também se posicionou sobre o assunto. Também falou uma fala... Vamos acompanhar aqui. A gente tem as aspas do Chilaver. Que diz o seguinte. Pão e circo. O primeiro a insultar e atacar os rivais é ele. Que não seja viadinho. O futebol é para homens. Fecha aspas. Disse Chilaver, ex-goleiro do Paraguai. Pelas redes sociais. Outra fala muito polêmica. Mauro César. É, becil. Perfeito idiota. Polêmica. Mauro César. Isso não é polêmico. Isso é imbecilidade. Imbecilidade. E o pior, né? Parte de um cidadão que é paraguaio. E o Paraguai é o país que é alvo aqui na América do Sul, com frequência, o que também não é legal, claro que não é legal, é péssimo, de xenofobia. O Romero, o Romero jogador que... Irmão do Romero do Corinthians. Irmão do Romero do Corinthians, né? Ele jogava no Racing. E uma vez a torcida do Racing começou a cantar uma música provocando o Boca Júnior. E nessa música falava que a torcida do Boca... Todas as torcidas cantam essas músicas para a torcida do Boca, porque ela é muito numerosa. E dizem, ah, vocês são paraguaios e bolivianos. Porque muitos paraguaios e bolivianos, peruanos também, de outras nacionalidades, muita gente sai desses países mais pobres da América do Sul e vai morar na Argentina. Em busca de uma oportunidade. Vem menos aqui para o Brasil, embora muitos venham para cá. Alguns até trabalham em condições subhumanas, a gente sabe disso. Porque por conta do idioma. É mais fácil você tentar se adaptar lá na Argentina, porque você já fala a língua. E no Brasil é mais difícil. Embora o Brasil seja a maior economia do continente. Mas a Argentina, tradicionalmente, atrai muita gente desses países. E a torcida do Racing estava cantando uma dessas músicas provocando o Boca Juni, que num trecho falava, ah, vocês são todos isso, aquilo outro, bolivianos e paraguaios. Ou seja, vocês são cidadão de segunda classe, para dizer o mínimo. O Romero parou diante da torcida, né? Parou, abriu os braços, fez um gesto, falou, eu sou paraguaio. O que é isso? Que negócio é esse? E isso teve uma enorme repercussão na época. Depois do jogo, ele deu a entrevista e falou, eu me sinto ofendido. Eu estou aqui jogando e vestindo a camisa do time e a torcida está provocando um outro clube. E para xingar o outro clube, seus torcedores se referem a pessoas da minha nacionalidade como se fôssemos inferiores. O que é isso? E causou uma grande discussão na época, porque ele era o principal jogador do time naquele momento. Então, assim, isso sempre foi cantado. Mas um dia alguém falou, não, peraí, isso não está legal. Então, quando parte do Chilavé fica mais bizarro ainda, porque o cidadão, o Paraguai, o povo Paraguai é aqui no Brasil, em outros países. Eu trato por conta de produto falsificado. Ah, isso aí é Paraguai e tal. O que, evidentemente, não deixa nenhum Paraguai feliz. Se encontrar um Paraguai aqui na Avenida Paula e perguntar, você gosta quando tratam vocês todos como se fosse produto falsificado, segundo a linha? Não, o cara é um ser humano como nós, gente. Então, ninguém gosta disso. São situações que eram, aqui em São Paulo, tem uma expressão horrorosa, que tradicionalmente é usada, quando o cara faz uma coisa errada. Baianada, né? Ela fez uma baianada, ou seja, fez uma bobagem. No Rio, é Paraíba, também em tom pejorativo. Isso aí é um Paraíba, como se fosse uma pessoa inferior. Essas coisas já não são mais toleradas. Se você fala isso hoje, eu digo, mas que história é? Por que Baianada? Por que Paraíba? Que negócio é esse? Que é uma xenofobia de brasileiro contra brasileiro, com relação ao cidadão do Nordeste, que vem da Paraíba para trabalhar no Rio de Janeiro, que vem da Bahia para viver em São Paulo, trabalhar em São Paulo. Então, esse tipo de coisa, as pessoas não aceitam mais. Então, você vai ver, patético, né? A declaração homofóbica, tacanha, de um cara que tem carreira política lá, nesse candidato lá. Tentou, tentou, tentou e não deu certo. Idiota completo. Fez um carnaval e não deu certo. Ele foi um personagem importante no futebol, sem dúvida, mas falou mais uma bobagem, uma grande bobagem. O que mais incomodou, e foi o gatilho do comentário dele, foi o fato do Vinícius Júnior ter chorado. Ele machão, né? Machão. É, não pode chorar, né? É, não pode chorar. O homem não pode chorar na cabeça do Chilaverde, né? Mas não pode chorar. Por que que o homem não pode chorar? Não tem olhos, não tem mãos. O homem não tem sentimentos, não tem dúvidas, reflexões, paixões, inclinações. Não tem? O homem não pode chorar? Por que o homem não pode chorar? Aí, vem o machão, né? E diz que é um absurdo o homem chorar. No futebol não pode chorar, ele tem que ser homem e tem que resistir a tudo sem que escorra uma lágrima. É de uma idiotice imensa, oceânica, lamentável. É isso. E, em cima da declaração do Dorival Júnior, o Dorival mandou muito mal. Antes, um break na rádio Jovem Pan. Vou precisar fazer um rápido intervalo na rádio e já voltamos com o Bate Pronto pra você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Dorival mandou muito mal, né, Mauro? Já tinha mandado mal na declaração sobre o Robinho, o Daniel Alves e agora com o Vinícius Júnior falando, né? Ah, se houve um crime. Mas, ué, não houve crime, Dorival? A gente tá acompanhando quase diariamente casos de racismo contra o Vinícius Júnior na Espanha, Mauro César. Pois é, eu acho que o Dorival, eu tava comentando isso com os meus colegas ontem e mais cedo, eu acho que o Dorival, ele precisa contratar uma assessoria realmente profissional. Quando eu falo assessoria profissional, não é assessor de imprensa que é baba uva de jogador de técnico, não. Babá de técnico de jogador. Que tem um assessor de imprensa que é assim, né? Você quer entrevistar o cara, ah, não pode, ah, não sei o quê. O jogador tem um problema, vai lá resolver o problema pessoal do jogador. Isso é assessor de tudo, é o raspone, sei lá o quê. Quando eu falo assessor, é alguém especializado, que sabe administrar uma situação e orientar o seu cliente sobre como se comportar em situações para as quais ele não foi treinado. Uma coisa é o Dorival treinar o Ceará, o Flamengo, o Atlético Paranaense, o São Paulo, né? Os clubes que ele trabalhou recentemente, né? É uma realidade. A outra é você treinar a seleção brasileira. Por quê? Quando a seleção joga, primeiro, ninguém tá jogando, né? Exceto na Copa América, ela joga sozinha, para o campeonato. Então, toda a mídia se volta para o jogo do Brasil. Inclusive, o pessoal fala, ah, viu, diz que não tem interesse na seleção, mas dá audiência. Claro que dá audiência. Eu sei que meia da tarde hoje tem Brasil e Espanha. Tem outro jogo? Eu não vou assistir, claro. O cara pergunta, vou ver o jogo. Vou sair do trabalho, vou parar no boteco, vou chegar em casa mais cedo, vou ver por quê não. Nem que eu pegue o segundo tempo. A pessoa se interessa em acompanhar. Ou vai ver no celular, enfim. Ouvir pela Jovem Pan. A pessoa se interessa, evidentemente, pelo jogo. Evidentemente. Então, você tem muita gente olhando para você. E quando o Brasil ainda sai para jogar na Europa, depois de tanto tempo, Inglaterra e Espanha, você tem a imprensa internacional ali que quer ouvi-lo. Você é o novo técnico do Brasil. Quem é esse cara? Ele não é conhecido internacionalmente. Quem é esse sujeito? O que ele pensa? Ah, ele foi campeão. Se você ganhou lá a Copa, ganhou a Libertadores, ganhou duas Copas do Brasil, ah, legal, deve ser um bom técnico. Mas quem é esse cara? O que ele pensa? Como ele age? Há uma curiosidade. E aí você tem que estar preparado para tudo. Para tudo. Para qualquer tipo de pergunta. E essas perguntas eram perguntas óbvias que apareceriam. Então, ele tem que estar preparado para saber o que dizer. Isso seria muito simples. Ele poderia ontem ter sido um personagem de grande repercussão se ele tivesse tido... Protagonista. É uma coragem de falar. Porque depois ele mudou um pouco, né? Ele foi falando e começou a criticar o racismo e tal. Mas começou botando o pano quente. Não se ouve, não é se ouve, não. A gente fala, olha, acabou de chorar aqui o jogador mais importante hoje do Real Madrid. Porque está sendo tratado dessa maneira. Isso é um absurdo por isso, por isso, por isso, por isso. Ah, tem que ser punido. Isso é óbvio, o Dorivaldi sabe. Tem que ser punido. Estranho seria você falar, não, não tem que punir se cometer um crime. Mas não tem que ser, não tem a condicional. Aconteceu. E até um exemplo que a gente estava comentando mais cedo. Imagina se alguém chegar lá e falar assim, Dorival Júnior, boa tarde. Eu sou fulano de tal, do jornal tal, sei lá, da Inglaterra, da França, da Espanha, de Portugal. O que você acharia de um amistoso se acontecesse hoje entre Brasil e Israel e o e-mail, é o que está acontecendo lá na Palestina e tal. E ia ter que falar sobre isso, gente. E poderia surgir um repórter com a pergunta desse tipo. E de volta à Rádio Jovem Pan, Mauro. Falando desse assunto, a declaração do Dorival Júnior, que a gente acompanhou antes do break, sobre o Vinícius Júnior e usando, como você disse, a condicional se, se houve o crime. Mas quase diariamente a gente acompanha casos de racismo envolvendo o Vinícius Júnior. Então é isso que eu quero dizer. Poderia surgir uma pergunta desse tipo. Bastaria que um repórter estivesse fazendo uma matéria sobre isso. Ou que alguém especulasse um amistoso de um determinado país, com a seleção de Israel, um time europeu, e isso gerasse uma repercussão negativa por conta de outras questões e toda essa polêmica que envolve lá Israel e, no caso de Palestina, Hamas, aquela coisa toda. Ele tem que ter noção do que vai falar, gente. Ele tem que se preparar para isso. Não dá para dar uma entrevista como se estivesse lá do CT, do Flamengo, do Ceará ou do São Paulo, falando da escalação ou não, do Rames, ou se o Gabigol vai jogar, vai ficar no banco. Isso são outras questões. Então acho que ele não se preparou adequadamente. Acho que é uma boa oportunidade ele pensar nisso. Porque pegou mal, né? E foi uma sequência. Primeiro a do... Mas que é pessoa fantástica, o Robinho. Isso. Pô, nesse contexto, chamar o cara de pessoa fantástica, o cara é condenado por estupro, gente. Acabou de ser preso. Aí depois fala, não, me preocupo com a vítima. Você está falando que o cara é fantástico. Se ele dissesse, olha, eu me surpreendi quando soube do fato, que eu sempre tive uma boa relação com ele quando trabalhamos juntos, né? E sempre ele foi uma pessoa legal ali no ambiente. Não imaginei que ele fosse capaz de fazer isso. Mas se ele está condenado, se ele cometeu isso, é óbvio que ele tem que ficar preso com o problema do crime que ele cometeu. Quem é fã do jogador tem que pensar no seguinte, o jogador também é um cidadão e tem uma vítima aí, uma pessoa que foi muito prejudicada, né? E isso não pode passar impune. Pronto. Aí ele fala, não, pô, se houve o crime... Aí é difícil, né? Realmente, eu acho que a questão é muito de preparo, acho que o Dorival, que é um cara legal, gente boa, acho que ele poderia procurar aí uma assessoria. Como eu falo, é gente realmente qualificada para dar a ele um suporte, uma preparação. Olha, você vai viajar para a Inglaterra e Espanha. Lá você vai ter coletivas e lá vão aparecer jornalistas brasileiros, podem ter jornalistas ingleses de outras nacionalidades. É assim, 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 assim que funciona. Pode surgir assuntos tais, tais e tais. Então, aqui eu acho que você pode falar isso, aqui você pode falar aquilo e tal. E se surgir uma situação que você não se sinta preparado para falar, você fala tal coisa. Aí já orienta para tudo. Não me sinta a vontade de falar sobre esse caso. No caso desse exemplo que eu dei, um amistoso Brasil-Israel, e aí surge uma pergunta. Olha, não existe essa possibilidade, seria uma especulação, não vou me aprofundar num tema sobre algo que não existe. Você está falando de um amistoso que não está sendo marcado. Então, não vou me aprofundar nessa questão. Próxima. Pronto. Até para sair pela tangente, você tem que estar treinado. Tem que estar preparado. Entendeu? E muita gente que fala com a imprensa em diferentes áreas, na política, artistas, atletas também, se preparam. E não é sozinho, não. Exatamente com gente qualificada que deixa o cara pronto para falar. Eu acho que esse é um patamar que o Dorival chegou, ele tem que se preocupar com isso. Especialmente quando sai da América do Sul, você alcança aí uma repercussão ainda maior. E no caso específico, ele está ali numa situação que você tem dois jogadores que foram da seleção, importantes, condenados. Os dois estavam presos, um acabou de ser solto, mas a gente não sabe se vai ficar solto, como é que vai ser. Mas os dois estão condenados pelo mesmo crime. E você tem um jogador atual, importantíssimo do time que ele treina, que ele convoca, sendo alvo de racismo sistematicamente. São assuntos que transcendem o futebol, mas que estão conectados ao futebol. É inevitável. Ele vai além do futebol, mas a origem são personagens do futebol. No caso do Vinícius, está acontecendo em estádio de futebol. Achei que foi bem mal. Espero que ele tire uma lição disso aí e se prepare para as próximas, dar respostas mais adequadas. Sobre o Chilavé, não surpreende nada, né? O Chilavé é uma maca de falar besteira, mas uma imbecilidade dita por esse cidadão. Wanderlei Nogueira, está aí o posicionamento do Dorival Júnior. Mais uma vez, mandou mal o Dorival. É, ele realmente perdeu a oportunidade. Você lembra que quando surgiu esse assunto dos dois jogadores, Robinho e Daniel Alves, e a CBF titubeou em fazer algum tipo de pronunciamento, essa coisa toda. Depois a Leila fez um pronunciamento, eu achei oportuno, ela como chefe da delegação. É o cargo. Em algumas funções, o cargo é extremamente importante para aproveitar esses momentos em que tem microfone à frente, para opinar. Não há necessidade de ser PHD em conflitos internacionais. Você é a favor ou é contra aquilo que você tem acompanhado como informação. E no caso do Robinho com o Daniel Alves, da mesma maneira. Quer dizer, se o crime... Não, escuta, a pergunta é simples, é uma só. O que é que você pensa do estupro que foi condenado pela justiça italiana em todas as suas instâncias? O que é que você pensa sobre o Robinho? E a condenação do Daniel Alves, acusado e condenado. O que é que você pensa sobre o estupro? Você dá a sua opinião. Ah, se houve o crime, não. Eu acho... O crime é de onda. Eu imagino que deveria falar isso. E aproveitar o espaço que tem, aí já liga de novo o futebol, para dar uma mensagem especialmente para os jovens, jovens jogadores. Técnico da seleção brasileira, sub-12, sub-15, sub-17, é muito importante. É um discurso que parte da boca de quem exerce uma função importante. Presidente da CBF, técnico da seleção brasileira, enfim, todos aqueles que podem dar esse tipo de mensagem. Eu acho extremamente importante. Sabe? Nesse caso agora, da entrevista do Dorival, é verdade, ele chegou mansamente para falar sobre o assunto, colocou pitadas de dúvida, depois se soltou, mas é importante falar alguma coisa que todo mundo sabe que não há necessidade de você pegar 200 páginas do processo, 2 mil páginas. Escuta, eu queria falar sobre estupro. Tem acontecido muito. É trágico, é idioma, mata a vítima, a vítima se não mata fisicamente, mata no campo emocional. Tem que fazer esse discurso. O cara tem filho, não ele, eu estou dizendo para quem pode falar. Tem filha, tem esposa, tem irmã, sabe? O mundo mudou. Recuando anos no tempo, o que aconteceu com o Cuca, chegou, eu fiz a matéria logo depois e disse, escrevi, eles chegaram lá em Porto Alegre e quase que foram carregados no ombro quando voltaram da Suíça. Eram outros tempos. Eu não estou criticando, as coisas mudam. Outros tempos, aí tem lá, não, o que houve lá essa meninada? Tem uma frase importante no jornalista, importante lá, certo? Essa meninada, o que essa meninada fez na Suíça? Olha aí. Mas eram outros tempos. Eu não estou julgando, eu só estou explicando que mudou. Já imaginou alguém que tem força para se comunicar de alguma maneira pelas redes sociais ou pelas emissoras e fazer esse tipo de comentário? Essa meninada não aprende mesmo. O que é isso, cara? Mudou. Então, quem pode, tem que fazer, eu acho, com todo respeito, aproveitar o espaço para condenar esse tipo de comportamento.